Chipre é um banco de locais classificados como património mundial pela Unesco. Em nenhuma outra ilha do Mediterrâneo se encontram tantos tesouros da arte bizantina como em Chipre. As obras deste período incluem ícones, frescos e mosaicos datados de há mais de 1500 anos. A 15 de julho de 1974, os coronéis gregos em Atenas encetaram um golpe contra o presidente de Chipre, arcebispo Macários III. Cinco dias depois, no dia 20 de julho, deu-se a invasão turca do norte da república. 165 mil pessoas refugiaram-se no sul, fugindo das tropas turcas. O norte da ilha, 36% do território da república, continua sob ocupação pelas tropas turcas até aos dias de hoje. Após a invasão, houve uma destruição e pilhagem sistemática de todas as igrejas e mosteiros ortodoxos no norte ocupado pelos turcos, por ordem de oficiais superiores. Estes não eram cipriotas turcos. Tal como o Mosteiro Arménio, todos os edifícios ortodoxos sagrados foram vítimas de vandalismo e de roubo de arte. Posso A Câmara de São Paulo das escolas da Europa e da América. E nós hoje, além do que são lelhancados, são ficados muito musulmanos e funcionam como eles. Hães, muitas vezes, foram feitas de diversos eventos. Hães foram feitas de desenvolvimento. E, mais, foram feitas de desenvolvimento. Pela força bruta, como vorazes caçadores de tesouro, as pessoas comportaram-se como animais e arrancaram literalmente os frescos das igrejas. Obras de arte de grande qualidade, património mundial da Unesco, foram destruídas. Tal como a cabeça do Arcanjo Miguel, da Igreja do Cristo Antifonitis, datado de cerca de 1190, numerosas obras de arte não só foram destruídas durante os assaltos, mas também perdidas para sempre. Os assaltantes foram seguidos por impiadosos peritos de agências de arte internacionais. Utilizando os métodos mais recentes, removeram os frescos das paredes, de modo a poder colocá-los no mercado com o menor dano possível. O fresco de parede da Igreja do Cristo Antifonitis, datado do fim do século XV, retratando a árvore de Jessé, foi retirado por encomenda. Os colecionadores de arte viram uma fotografia de todo o fresco, selecionaram a cabeça pretendida e encomendaram-na por um preço alto. Só depois, o detalhe foi removido da parede com o fresco. Numerosos ícones e talhas elaboradas dos painéis de ícones, frescos e ícones de antifonitis e outras igrejas do setor de Chipre ocupado pelos turcos, no valor de cerca de 30 milhões de euros, foram encontrados pelo Departamento de Investigação Criminal de Munique em 1997, durante uma busca na casa de Eirin Dikman, um turco residente em Munique. A República de Chipre continua, em vão, à espera da devolução das obras de arte. Querinha, o mais belo porto da República, situa-se pitorescamente no ponto costeiro onde as montanhas Pentadáctilos encontram o mar. Até à invasão turca de 1074, cerca de 4 mil gregos e 800 turcos cipriotas viviam em Querinha. Hoje, aí residem 28 mil turcos, turcos de Ankara, Istambul e da Anatólia. Os cipriotas turcos formam uma pequena minoria. As transformações demográficas impostas por Ankara em 1974 criaram graves problemas. Em 1974, um total de 501 mil gregos e 116 mil turcos cipriotas viviam na ilha. Enquanto hoje existem no setor ocupado da República 730 mil cipriotas gregos e mais 220 mil indivíduos, dos quais apenas cerca de 85 mil, podem ser considerados cipriotas turcos. Até este local cristão, famoso na vida de São Bernabé, sobrinho de São Marcos, o evangelista, foi vítima do roubo de arte após 1974. O mosteiro, aberto atualmente ao público como um museu de ícones, é uma farsa. Nada resta da preciosa decoração original da Igreja. Ícones sem valor dos séculos XIX e XX são aqui exibidos de forma aleatória, enquanto o museu é proclamado como o salvador da arte cristã de Chipre. Frequentemente, a busca de igrejas pilhadas é dificultada pela mudança dos nomes gregos de locais para turco por ordens vindas de Ankara. Em Lissi, conhecemos cipriotas turcos, de Pafos, no sul da ilha, que deixaram as suas casas de forma alegadamente voluntária, mas na realidade, com incentivos, às vezes ameaças, de Ankara. Mustafa Shevket auxiliou-nos mostrando-nos o caminho. Ele consegue, sob o olhar atento dos soldados, relatarem por menor as pilhagens. Dentro da igreja, temos um choque. Reina o caos. Nada para além do caos. Aqui, não só atuaram ladrões de arte, como houve também uma destruição imoral. Nervoso, Mustafa diz-nos num grego quase perfeito. Nervoso, em Lissi, Na época, a Igreja ainda estava localizada no centro de um acampamento militar turco. Walter Moser, chefe da secção de localização de arte do Departamento de Investigação Criminal Bávaro, em Munique, explica que o caso Aiden Dickmann é um dos mais espetaculares roubos de arte da sua carreira e do DIC. Como eles depois de Natura na Europa irão virar. Aqui estão os apresos de abnamento dos teile. Aqui em Apsis é um dos teile de abnamento. E não é claro que o apresos foi um dos teile. Mas, se você considera que a opção do teatro é uma verdadeira, você pode, de fato, se um par de contato. Caos aliado ao fim do mundo. Estes são os vestígios da barbárie. A Igreja de Panaía Canacaria, na Península Carpás, no setor ocupado, é um dos poucos monumentos que restam da primeira arte cristã da região mediterrânica. A arquitetura exterior não trai o destino desta obra-prima da arte bizantina. A Igreja foi profanada. Todos os seus tesouros de arte, mosaicos datados do período entre 530 e 560, frescos e ícanes, foram presas de ladrões. Partes do mosaico da Abcide apareceram na América em 1989. Em agosto, a negociante de arte Peggy Goldberg foi sujeita a um interrogatório no Tribunal Distrital de Indianápolis. Ela tinha adquirido valiosas peças em Munique, oferecendo-as por 20 milhões de dólares no mercado internacional de arte. Entretanto, a secção principal do mosaico foi devolvida à Chipre, sem que Peggy Goldberg tenha pedido qualquer indemnização, e pode ser apreciada no Museu Bizantino em Nicosia. A violação dos cemitérios ortodoxos no setor de Chipre ocupado pelos turcos é inimaginável. Este cemitério, na orla da aldeia de Profitis, é apenas um exemplo. Vimos somente um cemitério no norte onde não havia campas despedaçadas ou crucifixos invertidos para chocar os visitantes. Mesmo do exterior, é possível perceber a pilhagem das igrejas cristãs. Esta é claramente visível. E, depois, o interior da igreja. Como em todas as igrejas, esta em Profitis Iliis também foi despojada da sua decoração. Após 1974, cerca de 20 mil ícones foram roubados do setor de Chipre, ocupado pelos turcos e exportados ilegalmente. Os mercados de arte da Europa e da América foram virtualmente inundados com estes, de tal modo que ainda hoje se verifica um declínio constante no preço de todos os ícones gregos no mercado internacional de arte. Famagusta, em tempos a Pérola do Levante, o orgulho de venezianos no Mediterrâneo Oriental, capitulou às tropas otomanas em 1571. Desde essa época, a Catedral Gótica de São Nicolau foi transformada na mesquita de Lala Mustafa Pachá. Hoje, Famagusta está situada no setor ocupado de Chipre. Mesmo antes de 1974, os indivíduos que viviam na antiga Vila Medieval eram predominantemente cipriotas turcos. Atualmente, aí residem milhares de imigrantes provenientes da Turquia. Bela Pai, lugar belo, emanou uma tranquilidade imperturbada durante séculos. O Mosteiro Gótico, fundado em 1205 pelos agostinianos, não é usado por monges desde 1570. Contudo, celebrações regulares aconteciam na Igreja da Abadia até 1974. Quando as tropas turcas marcharam a 20 de julho de 1974, Queirinha e Bela Pai foram os primeiros locais atacados. As pessoas da área refugiaram-se no mosteiro e aí permaneceram trancadas durante um ano, até que as tropas turcas as forçaram a abandonar a sua terra natal. Para os cipriotas gregos, foi mais importante salvar o ícone de São João Batista do que os seus haveres pessoais. Hoje, esta valiosa obra-prima, datada de 1605, está guardada no Museu Bizantino de Nicosia. O Curador do Museu Bizantino, Ioannis Eliades, e o professor Haralambos Hotsagoglu, de Atenas, tentam há anos encontrar, na Europa e na América, as obras de arte roubadas no setor de Chipre ocupado pelos turcos. Reúnem evidências, sujeitas a procedimentos legais, que possibilitem validar e provar a proveniência das obras. É que eu vejo esta obra e pensando quantas tais, cerca de 20.000 obras, que se encontrou, descançaram, descançaram, descançaram por as portuguesas, e das portuguesas armadilhas, e de organizadas armadilhas, não posso encontrar o coração desse homem, do armadilha, que foi a sombra do antifunante, 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 na lomoni, na pão do gialu, ou na panaguia de Guirá, na psiquidora das Canagariás. E o seu dedo, se atestrem a essas tipografias, a tentativa de atestarem, 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 se atestarem essas obras de artefas, são atestes. E eu não falo agora, como um homem, de um plano de escritório, onde veja a sombra do antifunante, mas também como obras de artefas, uma esposa, portuguesa e de escritura. Em toda a área ocupada de Chipre, o céu foi presa de ladrões. Nenhuma porção de terra no setor ocupado de Chipre está a salvo destes, nem mesmo a região solitária das montanhas, que inclui a fortaleza de Cantara e a aldeia com o mesmo nome. Também aqui, os ladrões pilharam e roubaram tudo ao seu alcance. As suas bandeiras exibem os motos, roubo e vandalismo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL